Bateu por baixo, bateu fraco, Gerson com a sobra, tem dividida, Gerson toca, Gerson brigou, olha o gol, goooooool! É do Flamengo! É golaço! Gerson! Frieza, categoria, talento, Gerson tirando de Kehler, golaço, golaço do Flamengo! Gerson! Zero e Internacional 1 para o Flamengo, é para ver, é para vender, é para gritar e comemorar, olha o que o Gerson fez! Chapeãozinho, lençol, coxa, embaixada, gol, gol, golaço, golaço, aço, aço, Gerson! Gerson! Num gol sensacional! Golaço!